Gringo, mais uma vez, canal Cozinhando com o Gringo. Hoje o Gringo está aqui, vai te ensinar a fazer uma galinha escabelada. O Gringo aprendeu essa galinha escabelada com um amigo, grande amigo meu, Leandro, lá de Bento Gonçalves, que logo logo a gente está aí visitando essa cidade maravilhosa que é Bento Gonçalves, tá ok? Acompanhe o Gringo aí então, vamos fazer essa galinha escabelada junto aí. Pessoal, nossos ingredientes então para a nossa galinha escabelada. Agora, nós vamos usar 1,5 kg de peito de frango, filézinho de frango, 600 gramas de molho, tá? Nós vamos usar 200 gramas de batata palha e 600 gramas de creme de leite, tá ok? Ou 3 caixinhas de creme de leite, tá ok? Acompanhe o Gringo aí, passo a passo, vamos lá para a nossa galinha escabelada. Vamos lá então pessoal, passo a passo, a gente vai colocar o nosso frango numa panela, né? A gente vai começar a preparar a nossa galinha escabelada. A gente vai fazer um belo molho com esse frango, pessoal, tá? Então a gente vai cozinhar ele bem antes e a gente vai fazer um belo molho. Vamos acompanhando aí. Pessoal, então, nosso frango aí já, né? Na panela aí, ó, tá? Coloquei um fiozinho de óleo nele e daí a gente vai fazendo nosso processo aí com o frango, tá pessoal? Enquanto o nosso frango vai cozinhando aí, né pessoal? Vai lá, se inscreve lá no canal do Gringo, né? Cozinhando com o Gringo. Já deixa aquele joinha lá, ativa o sininho lá que toda semana tem receita nova do Gringo lá. Então, enquanto isso, pessoal, vocês podem usar um temperinho aí temperando o frango de vocês a gosto de cada um, tá? Nós vamos botar um pouquinho aqui de chimichurri, tá? Pode usar um temperinho verde aí, né? Umas ervas finas aí, no gosto de cada um, tá? Salzinho, né? Tadinho de sal a gosto aí de cada um de vocês, pessoal, tá? Então, pessoal, nosso frango já secou a água dele, né? Aqui, ó, tá? A gente vai começar o nosso molho agora, tá pessoal? A gente vai acrescentar o nosso molho de tomate. Vamos acompanhando aí, pessoal, então. Nós vamos fazer um molho bem legal pra nossa galinha descabelada, tá pessoal? Então, pessoal, a gente vai colocar um pouquinho de água quente já no nosso molho aqui, né? Tornando em uma copa, uma xícara, né? De água aí. E a gente vai deixar ferver esse molho aí, né? Por uns 5 a 10 minutos, tá pessoal? Vamos levantar o fogo aqui. Quando estiver pronto aí, o gringo já mostra pra vocês. Então, pessoal, após 10 minutos, o nosso molho aqui, ó, tá pronto, tá? A gente vai desligar ele agora e a gente vai montar a nossa galinha descabelada num refratário, tá pessoal? Acompanha aí, então, pra montagem agora da nossa galinha descabelada. Vocês podem ver, ó, o molho, ó, tá bem encorpado, ó. Pessoal, então a gente vai pra montagem da nossa galinha descabelada, nosso creme de leite, tá? A gente vai colocar ele no refratário. E a gente vai espalhar ele, pessoal, tá? No nosso refratário, coloca, espalha bem, bem espalhadinho. Pode colocar nas bordinhas também, tá? Todo aquele nosso creme de leite, bem espalhadinho, faz a camadinha. E o... Então, pessoal, o nosso creme de leite prontinho ali. Próximo passo a gente vai colocar o nosso fremo, tá pessoal? No lugar do creme de leite também, pessoal, eu já fiz ela também, com requeijão também. Vocês podem colocar, tá? Então, pode ser colocado, tá? Pro requeijão. Mas, a original mesmo, lá do nosso amigo, lá, é com o creme de leite, tá pessoal? Vamos, então, o nosso frango, né? O nosso molho de frango. Agora, a gente vai colocar a nossa batata palha por cima, tá? Então, depois, a gente vai levar no forno, tá? 250 graus, com o dourador desligado, tá pessoal? Pra não queimar essa nossa batata palha em cima. Faz uma camadinha, então, da batata palha em cima, aí. Espalha ela bem. Boa na camada, pessoal. Pessoal, então, tá aqui nossa galinha descabelada pronta. A gente tirou ela do forno, tá? Ela ficou em torno, aí, de 20 minutos no forno, tá? Vocês podem ver que o dourador não foi ligado, ó. Então, levantou a fervura aqui, né? Podem ver. Então, ela tá prontinha. Agora, é só servir, tá? Pessoal, obrigado por assistir o gringo aí, tá? Até o final. Aquele joinha do gringo pra vocês. E vocês, aquele joinha do gringo. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.